3x1 começou nessa cobrança de escanteio e o Roger pegou de primeira e bate pronto para abrir o placar para o Cruzeiro, 1x0 Segundo gol do Cruzeiro com 19 minutos, Henrique O Vasco não estava bom no escanteio, não Não, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito E olha aí, é de Carlos, do mesmo jeito É de Carlos, 3x0 com 32 minutos no primeiro tempo E aí tem esse belíssimo gol do Renato Augusto A bola enganou o goleiro do Cruzeiro, Renato Augusto, final 3x1 Cruzeiro